Bom dia para você que acompanha o site Amazonas Atual, aqui é a Yolanda Ventura. Nós estamos aqui na Orla da Praia da Ponta Negra, onde a Prefeitura apresenta neste momento equipamentos para limpeza de igarapés. Nós estamos aqui nos organizando, vamos conversar com o Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que vai oferecer maiores informações sobre que equipamentos são esses, como eles vão atuar na limpeza aqui dos igarapés e rios de Manaus. O Prefeito de Manaus vai ajudar toda a cidade de Manaus a recolhimento desse disco. Pois é, nós temos, o secretário Paulo vai dar a explicação técnica melhor, mas nós temos agora equipamentos para agir com mais rapidez e dar conta muito mais rapidamente da limpeza de igarapé. Eu volto a pedir à população para que não jogue lixo em igarapé, porque esse é um dinheiro jogado fora. A gente podia pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, em ajardinamento da cidade, podia investir em outras coisas dentro da própria Secretaria de Limpeza Pública, dentro da própria Secretaria de Meio Ambiente. Não joguem lixo em igarapés. Mas nós estamos aqui equipados para dar conta desse recado. Eu queria alertar para o fato de que nós estamos começando, já começamos há alguns dias, e hoje eu vou verificar um, vou verificar um igarapé, pelo menos, que já está sendo dragado. Alguém pode falar assim, poxa, você está dragando igarapé no verão? Claro, sempre fiz isso. Fiz isso durante todos esses seis anos do governo. Dragar no verão, porque aí quando o inverno vier, Manaus não vai para as manchetes das cidades que se desmancham porque está chovendo. E Manaus é a cidade onde mais chove no Brasil, mas Manaus não se desmancha quando chove. A gente vê cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, tudo vira dilúvio. E aqui em Manaus, graças a esse trabalho de dragagem e igarapé que a gente faz, secretário Paulo, e graças ao trabalho do secretário Kelton, de dragar igarapés no verão e dar manutenção no inverno, ao contrário do que faziam, antes dragavam no inverno, tentando dar uma manutenção também. Não era possível, em Manaus alagava. Agora a gente draga no verão para dar manutenção no inverno. As duas coisas terminam se casando muito bem. Aliás, cerca de um milhão de reais é o custo aí dessa retirada de lixo, dos serviços de trabalho, quase 880 por mês, toneladas. Pois é, é um dinheiro muito caro, é um dinheiro muito caro, viu? Muito caro. É a coleta mais cara que tem. É coleta mais cara duas vezes. Primeiro, pela dificuldade que você tem, não é igual você varrer uma rua e você recolher ali em cima da Ponta Negra o lixo que se deixou depois de um festival. Agora, além do mais, é um lixo desnecessário. É um lixo desnecessário. E eu sei que você vai dar uma notícia correta, jornalística, você vai dar uma notícia séria, você vai dar uma notícia sóbria, você vai dizer exatamente o que eu estou dizendo. É porque eu confio que vocês vão recuperar a fidelidade à informação. Então, é o lixo mais caro que tem em dinheiro por quilo, por tonelada. E é o lixo mais caro que tem, porque não era para existir essa despesa. Não era. É uma despesa desnecessária. Compreendeu? Obrigado a você, meu jefe. Obrigado. Eu sei que você está fazendo o seu trabalho, viu? Bobo teu eu não sou, sabe? Aí quando o cara vem com a farinha, eu já volto com o pão. Entendeu? O prefeito tem um pouquinho da gestão, primeiro lugar na gestão. Tem agenda para buscar para a população colaborar com o agendamento, não tem? Tem, tem. É, coleta de grandes objetos. É, essa coleta de grandes objetos é outro item muito bom da Secretaria CEMUSP, chefiada pelo secretário Paulo Farias. É outro item muito bom, porque você agenda e no dia marcado, não adianta esperar antes nem se agoniar, no dia marcado, os carros baú vão buscar o objeto e vão dar a destinação correta para ele. Mas esses objetos são praticamente todos eles recicláveis, eles têm valor econômico, eles servem, eles não são inservíveis para a economia, eles podem ser inservíveis para aquela família. Agora, o lugar onde não se deve depositar uma geladeira, um fogão, um cachorro que morreu, um gato que morreu, é no Igarapé. Os Igarapés são a nossa vida, nós somos a cidade das águas, nós temos que procurar preservar as nossas águas e sonhar com o dia em que nós, porque preservamos as nascentes, nós preservamos as nascentes, as unhas de unhas e dentes, como a do Mindu, por exemplo, a gente preserva com unhas e dentes, a gente sabe que se isso é verdade e a gente não suja mais, com o tempo vai limpando e um dia vai estar tudo limpo. É um sonho que a gente tem que ter para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os que vêm depois da gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Nós vamos conversar agora com o secretário da CEMUSP, Paulo Faria. Secretário da CEMUSP. Nessas 13 comunidades aqui, uma vez por semana, é um serviço bastante especial, porque essas comunidades antes não tinham esse serviço. Agora a balsa vai até lá um mês por semana. Pode falar também que é na zona rural de Beirinha da cidade. Você fala, bom. Tá. Pode ser a vontade de posição aqui, secretário. Você pode ir para a esquerda e eu troco pelo secretário. Faz a tua gazeta. Pode ver, não tem verigo nenhum. Não tem verigo nenhum. Só para o secretário, Paulo Faria. Secretário. Bom, é com imensa satisfação que nós estamos aqui hoje. Hoje o prefeito Arthur está aqui apresentando para todos os amigos da imprensa um serviço que é bastante especial, diferenciado e importante na cidade de Manaus. A prefeitura de Manaus, uma vez por semana, busca os resíduos domiciliares em 13 comunidades do interior, bastante distantes aqui da zona urbana, na bacia do Tarumã. Então, aquelas pessoas de Nossa Senhora de Fátima, Livramento, Colônia Jaraqui, Colônia Central, já contam com esse serviço. Não há mais necessidade daquelas cenas um pouco desagradáveis que às vezes a gente via de chegar no interior do nosso município e encontrar acúmulo de embalagens e resíduos nessas comunidades tão bonitas do interior da bacia do Tarumã. Então, o prefeito Arthur está aqui colocando à disposição dessa grande parcela dos manauaras que contam agora com esse serviço também bastante especial da prefeitura. E não só isso, eles têm também 11 garis comunitários, funcionários da limpeza urbana que a prefeitura coloca atuando nessas comunidades bastante distantes. Muitas são até pouco conhecidas dos manauaras urbanos, mas que também não foram esquecidos pela sua administração. Secretário, a gente vê que ali atrás a balsa já está cheia de lixo, não é esse lixo todo que está aí, ele é do fundo do rio, dessa parte aqui da Praia da Ponta Negra? Esse lixo é basicamente o lixo que flota, o lixo de superfície, são as embalagens, tem coisa aí que não é lixo, que é a vegetação flutuante, é importante que se retire para que os canais não fiquem entupidos. E fica aqui o nosso apelo. A prefeitura constatou que grande parte desse lixo não é jogado no igarapé, ele é aquele lixo que as pessoas botam no canteiro central das avenidas, nas calçadas das pontes. Nós temos agora um episódio ali na Colônia Oliveira Machado, onde um cidadão abriu um chiqueiro lá, ele está criando porcos e ele solta à noite esses porcos. Nós notamos que o lixo era esparramado durante a noite, fizemos uma investigação para ver quem fazia e descobrimos que são porcos, animais. Então fica aqui o nosso apelo para que as pessoas não façam isso. Esse material acaba indo para o igarapé e dificulta, como o prefeito falou, ainda mais o trabalho e encarece ainda mais o trabalho. Prefeito, a comunidade da limpeza urbana tem a maior satisfação de colocar esse serviço, esses equipamentos ao seu dispor para que o senhor então dê o comando, para que a gente possa então, sob o seu comando, prestar esse serviço à população e para que a gente tenha então melhores condições no ambiente urbano de Manaus. Secretário, você pode falar também das campanhas, publicidades de conscientização para a população da limpeza pública aqui na cidade de Manaus? E o número? Tá, a equipe de orientação da secretaria fez o ano passado 105 mil atendimentos interpessoais, isso corresponde a 5% de toda a população urbana, toda a população de Manaus conversou pelo menos uma vez com alguém da limpeza urbana sobre orientação, sobre procedimentos. Agora a gente sabe, muitas vezes a pessoa tem a informação, mas não adotou o comportamento, isso é como usar o telefone no automóvel, como não beber e dirigir, enfim, é preciso agora que as pessoas usem essa informação e adotem elas como procedimento. Eu gostaria aqui de informar os números da nossa coleta agendada para que as pessoas possam mandar uma mensagem de WhatsApp e com essa mensagem então nós vamos buscar o 98415 9563 e o 984595618. Essa foi uma ordem do prefeito Arthur que a gente procurasse dar uma resposta diferenciada, nós estamos, prefeitos, lá na secretaria muito satisfeitos com o resultado, parte desse material doado pelas pessoas ou descartado pelas pessoas acaba sendo doado para os catadores que tiram daí alguma renda extra. A sua secretaria de trabalho e emprego, administrada pelo capitão Marcos Pessoa, já se prontificou inclusive a dar um treinamento de estofador para os catadores, aonde eles poderão inclusive recuperar muitos dos sofás que estão sendo descartados e dar uma segunda vida a esses móveis. Paulo, eu queria fazer aqui um agradecimento também a todos que coletam e muito especialmente aos canoeiros que vão buscar lixo, às vezes remando dentro dos igarapés e aos mergulhadores. Mergulhar aí não é fácil, é um trabalho de risco, é um trabalho que mostra heroísmo, mostra muita disposição. E completando o que o secretário Paulo falava, eu volto a dizer, quase tudo que é jogado fora é reciclável. Então a gente tem que entrar nessa cabeça da reciclagem daquilo que é inservível para uns, mas pode ser muito bem reutilizado em favor de outros. Você ouviu agora aqui o prefeito de Manaus, o secretário da CEMUSP, Paulo Faria, falando sobre a entrega dos novos equipamentos que vão atuar agora aqui na limpeza da orla de igarapés e rios aqui de Manaus. Ao todo são duas balsas, dois empurradores, duas escavadeiras hidráulicas. Já estão sendo utilizados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana para a coleta fluvial de resíduos nas margens de rios e igarapés aqui em Manaus. Você acompanha agora aqui as imagens dos novos equipamentos. Aqui você pode observar um grande montante de lixo já, que de acordo com o secretário da CEMUSP, a maior parte vem do descarte inadequado pela própria população de materiais em igarapés, nas avenidas, que vem acabando aqui no Rio. De acordo com a Prefeitura de Manaus, o serviço de limpeza pública atua todos os dias em Manaus, atendendo em média 36 igarapés por mês. Quase 880 toneladas de resíduos são retiradas mensalmente dos rios por meio desse serviço, que é um dos mais caros realizados pela CEMUSP, um custo de quase um milhão de reais para os cofres municipais a cada 30 dias. Então você vê aí que é um serviço que traz benefícios, mas que poderia ser evitado com a conscientização da população e também de estabelecimentos comerciais que poderiam evitar o descarte inadequado do lixo. Os equipamentos mais pesados, como empurradores, balsas que você vê aí atrás e as escavadeiras hidráulicas que você também acompanha, percorrem toda a orla da cidade todos os dias, passando inclusive pelas 13 comunidades rurais atendidas pela Prefeitura de Manaus. Já os botes e barcos menores são utilizados em igarapés mais estreitos e rasos, como a maioria que corta a cidade. No acumulado de janeiro a junho, já foram retiradas 5,3 mil toneladas de lixos dos rios e igarapés locais. Então a gente deixa essas imagens, encerramos por aqui, voltamos com maiores informações e deixamos também esse apelo de conscientização da população para que jogue o lixo no local adequado e evite que esses um milhão de reais que são gastos por mês sejam utilizados para a coleta de lixo e possam ser investidos em outros serviços aqui para a cidade de Manaus. Eu sou Yolanda Ventura para o Amazonas Atual e você compartilhando a verdade.